Pão com linguiça na frigideira. Você vai precisar de um pãozinho francês, duas linguiças e queijo. Você vai cortar o pão, vai amassar e vai colocar o queijo, tá? Aí você pega a linguiça, tira ela da tripa, amassa bem e vai precisar de uma frigideira. Ligou, colocou, espera dourar e se liga só como vai ficar. Meu Deus do céu, mano, muito simples e fácil. Coloca na tábua, agora é hora de cortar e ver se o queijo ficou derretido. Olha só como ficou. Meu Deus do céu, simples demais. Pão com linguiça e queijo na frigideira. Faz aí, papai.